Música 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 O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 O 1991 foi guardada que aviani fui quem fez o teuas foi falado Tijée estava ali, mãe, aspira a palavra al j Pacία Aqui c Sooners 크리 ac comply O pugu, onde houve isso que ele conseguiu. Nesse Efendimiz, o meu eu fale o que eu aprendi ele vem até depois de nós mesmo Põe aí, fíri na tua dama A gente que fosse um nerduriano, eu uso noon de sete voies, eu uso o fio, a gente enganou a existir o fio, meu filho nos animais. O meu filho me manque os passos, mas não é? O meu filho me deixei o mesmo, mas foram bibis, Eu tenho um filho que eu falo para sempre. Nos filhos, dentro das ruas deots, meus filhos em mim, não é? Assim, os filhos, eles viram. Eu tinha que me arraçada. Não, 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 não. Nós estamos aqui los- Professor France Eu vou dizer isso Porque as pessoas que não tightened as leituras Porque a gente não tá anyway Nós estamos nos.... Porque se torneio não tem banheiro Nós estamos nos conversة ao Brasil Então, o lado esquerdo é barei Por isso não tem que nem blend Por isso passo qualquer coisa Quem eles tem banheiro é que você faz o seu patrimônio. Você quer dizer antes que você possa viver o seu patrimônio. É que você quer dizer que você quer viver em paz. E quando você atendê-la, estamos perguntando ame a por isso. Meu nome é Deus. Você não quer dizer isso. Você quer dizer isso. Eu tenho uma cratera que você quer dizer. Você quer dizer, eu quero dizer isso não é, t'es queira. Você quer dizer que eu quer dizer nascimento. Que é ela? Nant desenvolver. Então a minha vida de Deus! Eu quero estar aqui, antes de aprender, né teachando-me, e que eu fal对 para reconhecer o que eu não quero fazer. Eu vou deixar mais eu ir para você! E eu não me vou deixar mais eu gosto de meus amigos! Eu posso falar mais assim por ter. Então, eu tenho que teuations. Eu nunca me dico comando. Daíl Walid, que você esteja à casa. Aqui está o meu avô, eu tenho que dizer que me conheço. E depois você pode fazer isso, e depois eu vou falar isso, então você pode me dar de lamps e ir com a foi. O que é que é isso? Sim! Agora eu tenho alguma informação. Agora eu tenho alguma informação, porque eu acho que vamos me interessar. Eu vou falar dos homens. Eu vou dizer alguma coisa, eu vou falar dos homens ou quais vão me ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Não, não. Não, não. Não. Você não está me preocupando com os que não vão ficar mais tão mal. Não. Porque eu não estou bem. Não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. mas o salão é um non né é o animo a cana e lhe boulada dois moraffes ou a cana e ralgas e lhebo a ne busca omissão de coro e saca dix-la menos a ministra menino louis do rocko e rédee livre ou de lacama foco o economia mounting de an janvão O que é Deus? Mas não é que o povo disse que aqui não é um alimento de crescimento. Daria que Jesus conhece, Jesus vem aqui. Enquanto isso, eu não sei, porque assim é um alimento que ele diz o alimento. Mas eu não posso dizer que Jesus conhece quando Deus diz o alimento. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não.